O meu tá longe Que lindo, são dois Dá um jeito nessa mel, dá um murro nessa cachorra Olha aí, traz o Miguel pra ver, tem dois Dá um jeito na mel lá, manda ela calar a boca Ai gente, ele tá com... Olha que coisa Gente, como é que a natureza é? Olha que negócio, são lojas que em casa São lojas que em casa, é ótimo Mano, o ovo Falei com você que tem ninho ali, eles tão que pegam, olha que você vê Mãe, o dinheiro é maravilhoso, eu falei que eu tava beijando É questão de dar no ovo, Júlia Eu sei Mãe, que legal Gente Olha que você vê Que coisa mais linda Tadinha Deixa eu ver Deixa eu ver Pega ele, come como é que você tá tirando foto, eu tô arrumando Tão tocando ali Tão tocando ali Vem cá, Miguel Cala a boca mesmo Vem Vem Ah, foi embora Foi embora Tadinha